Como vota a rede? Senhor Presidente, nós estamos tratando aqui de um fundo que hoje gira em torno de 180 milhões de reais. Um fundo que tem que ser gerido com transparência, com responsabilidade, com a fiscalização do maior ente fiscalizador do país, da democracia, que é a sociedade. Acima de qualquer instituição, acima do que qualquer órgão representativo, está a sociedade. E o que o texto prevê é que a sociedade irá compor esse conselho que faz a avaliação e o gerenciamento. O que o PMDB faz? Pede a supressão do texto. O Partido Democrático aí, brasileiro, pede para que não tenha o acompanhamento da sociedade. O que é isso? Ou os partidos que estão acompanhando, nós estamos falando de transparência, tem que ter a participação da sociedade. Nós somos contrários à supressão do texto e favoráveis ao texto atual. A rede vota sim.